Pelo terceiro dia consecutivo, a cadeia de supermercados sueca CUP está de portas fechadas. O sistema de gestão das 800 lojas, sistema de faturação e terminais de pagamento foi alvo de um ciberataque. Piratas informáticos exigem o pagamento de um resgate para desbloquearem o sistema. Este não foi o primeiro caso este ano, mas atingiu também e apenas na Suécia uma cadeia de farmácias, uma de estações de serviço, a rede ferroviária estatal e o canal público de televisão. O ciberataque ocorreu no sábado e atingiu empresas de todo o mundo, não se sabe quantas. Investigadores na área da cibersegurança pensam que tenha sido dirigido a empresas clientes do fornecedor de software, Caseia, e pode ter-se tratado do maior ataque com pedido de resgate desde que há registro. O que eles visam nestes ataques são sistemas usados nas Forças Armadas, autoridades estatais e outras empresas. Por conseguinte, afeta a sociedade num amplo espectro e mostra o que pode acontecer numa situação de política de segurança apertada quando um antagonista quer realmente sabotar a sociedade. Estes métodos podem servir para fechar grandes partes da sociedade, o que mostra como a situação é muito grave. Empresas dos Estados Unidos foram também atingidas. Um grupo que se pensa operar da Rússia pode ser o responsável. Se for, e Biden já o disse a Putin, haverá consequências. O FBI liga o ataque a um dos maiores produtores de carne norte-americano. Em maio, a esse núcleo, o Revel.